A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672 2278. Qual é a motivação dessa visita e o que o senhor vê aqui em TAPES? Nós, na verdade, estamos fazendo um roteiro regional. Nós fizemos votos em toda a região. Nós devemos ter uma candidatura a prefeito, uma nominata de vereadores. A gente gostaria de discutir, discutir também a questão nacional, o fato de estarmos no governo, com a economia se reorganizando, o país respirando outros ares, o próprio governo do estado com a renegociação da dívida e a possibilidade de nós conseguirmos daqui para frente poder fazer alguns investimentos que eram impossíveis fazer um tempo anterior. E, é claro, mostrar a importância de nós conquistar uma vitória em TAPES. PMDB no governo federal agora e também no governo do estado. Há algum planejamento de crescimento para a região? Não tenha dúvida disso. Aliás, outros propuseram o perfil das estrelas. E durante 14 anos não conseguiram, não fizeram a renovação. Aliás, trataram o povo do Rio Grande do Sul como cidadão de segunda classe. O Michel Temer assume em 30 dias, ele encontra uma alternativa para fazer uma renegociação da dívida. Isso mostra o respeito com o povo gaúcho, a forma de encaminhar o processo político e, é claro, com mais recursos disponíveis e nós, na condição de vice-líder do governo, temos condição de ajudar muito mais nessa região. O senhor, na sua história política, que foi prefeito, vereador de Osório. O PMDB é um partido essencialmente comunitário. Nós somos um partido composto na sua base massacradora pela classe média. E, na política nacional, nós nos comportamos como o eixo do rio. O rio enche pelas duas margens, pela esquerda e pela direita. Na margem esquerda, na grande enchente, está lá o PT e seus assemelhados. Na margem direita está o PP e seus assemelhados. E no eixo do leito do rio está o PMDB. E é claro que, neste momento em que a população não quer de forma nenhuma que seja transformada de novo em cobaia no laboratório de experiências, ele quer, na verdade, um governo que seja centrado, um governo que se baseia no trabalho, na produção, na pesquisa, na inovação, que seja de fundamental importância para nós. E acho que o PMDB está instrumentalizado para poder operacionalizar esta saída do socialismo bolivariano para o uso do capital com responsabilidade social. A questão do impeachment, o senhor foi favorável, obviamente, pelo seu partido. E a questão do Cunha na Câmara? São coisas absolutamente distintas. O Cunha deve ser julgado pelos seus atos na forma da lei. E é assim que será. Mas o Cunha, como presidente da Câmara, não cometeu crime algum. Muito pelo contrário. Fez um bem ao Brasil encaminhando o processo de impeachment e retirando esse governo nefasto que quebrou o Brasil por corrupção e incompetência absoluta. Então, o bem que ele fez foi isto. Agora, o restante são coisas que ele pode ter cometido como parlamentar. E aí julga-se pelo próprio parecer da comissão de ética naquilo que é atinente ao parlamento e se julga nas instâncias judiciárias que é no Supremo Tribunal Federal em virtude desse deputado.